Estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui, a localização da Madame Nazar. Hoje ela está aqui em Arroio Pequeno, acima do Strong Bear eu posso de viagem mais rápido. Deixe o like e compartilhe, que ajuda muito a fortalecer o canal. Valeu, obrigado, fiquem todos com Deus e um ótimo dia. Arroio Pequeno